Música De repente eu entrei na tua vida E ela toda se modificou Momentos de descanso e lazer foram trocados Por noites mal dormidas ao meu lado Assim a nossa vida se misturou Ao ponto de sentires minha dor O meu sorriso te fazer sorrir E o meu pronto achar lugar em ti Obrigado por tanto amor e atenção Obrigado por tamanha dedicação Somente o amor de Deus receberá o teu Aleluia! O Senhor te fez amarelo Com este amor incrível E o coração sensível Me ajuda pra ter a prosseguir Obrigado por tanto amor e atenção Obrigado por tamanha dedicação Somente o amor de Deus Receberá o teu Receberá o teu Aleluia! O Senhor te fez amarelo Com este amor incrível E o coração sensível E o coração sensível Me ajuda a crer A prosseguir A prosseguir Mamãe, quando eu crescer Quero ser igual A prosseguir A prosseguir A prosseguir A prosseguir